Gosto muito de Chico Buarque. E essa geografia é para Chico Buarque de Orlando. Que consegui entregar. Sei lá, eu sou mais Chico. Amo tanto de tanto amar, acho que ela é bonita. Tem um olho sempre a boiar, de outro que agita. Tem um olho que não está, meus olhares ervidas. E outro olho a me arregalar, sua pepita. A metade do seu olhar, tá chamando pra luta frita. E metade quer madrugar, na bodeguita. Se os seus olhos eu for cantar, um seu olho me atura. E outro olho vai desmanchar toda a pintura. Ela pode rodoviar e mudar de figura. A paloma do seu mirar, vira a miura. É na soma do seu olhar, eu vou me conhecer inteiro. Se nasci pra enfrentar o mar, vou parar o levo. Amo tanto e de tanto amar, acho que ela acredita. Tem um olho a me arreglar, tem um olho a pestanejar, e outro me pita. Suas pernas vão me enroscar, num balé esquisito. Seus dois olhos vão se encontrar, no infinito. Amo tanto e de tanto amar, em Manágua temos um tigão. Já pensamos em nos casar, em Porto Rico. Amo tanto e de tanto amar, em Manágua temos um tigão. Já pensamos em nos casar, em Porto Rico.